Isso aqui é o saputi, a fruta do saputizeiro. Eu era criança, vivia brincando nos pés desse saputizeiro quando era criança. Eu vi muito saputi desse. E hoje eu vi esses daqui e fiquei com uma saudade tremenda. Coisa de Deus. Depois de tantos anos eu vi um pé de saputi com um saputi quase bom, mas ele está verde ainda. Ele fica bom quando fica madurinho e a pele vai ficando mais escura. Então, só para resistar a vocês que Deus é o dono de todas as coisas e o caminho é Jesus Cristo. Tchau, fiquem com Deus.